Música Nós estamos para completar dois meses de salário atrasado Se lembrem há 20 anos atrás que ficamos com oito meses sem receber Vocês não vão esperar juntar isso Portanto, conclamo a todos vocês É uma luta dos funcionários, é Mas a comunidade pode e deve ajudar Pode e deve fortalecer Os pais de alunos podem e devem estar aqui Os alunos podem e devem vir para aqui Vamos chamar atenção Você, seu secretário Que está dizendo que a greve é ilegal Entre na justiça e prove da ilegalidade O movimento dos professores de Itajupi continuam Há pouco interditaram a ponte Eles continuam fazendo a sua reivindicação contra os salários atrasados Nesse momento, representantes dos professores e o prefeito Jorjão Encontram-se no seu gabinete Infelizmente a imprensa não teve acesso E nós estamos aqui aguardando o resultado desse desfecho Nós queremos até conclamar O prefeito Antônio Jorge que está ali do outro lado Que vem aqui dar satisfação a esse pessoal Que seria bom Então se pudesse vir aqui conversar Com essas pessoas seria interessante Seria de suma importância Porque o povo não aguenta mais Não aguenta mais o quinto dia inútil O décimo dia inútil Agora é 20, vai para 30 Daqui a pouco está com 2, 3 meses de salários atrasados Então se o senhor está aqui Pudesse vir aqui conversar Com essas pessoas Pais de famílias Pais de alunos Professores Então se o senhor está aqui Venha sentar com esse pessoal Dá uma esperança Dizer pelo menos que dia Esse pessoal vai receber Os seus vencimentos Tchau 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 Tchau